Nós, sexta-feira de noite, sábado, durante o dia e domingo, nós passamos a fazer o monitoramento devido à grande precipitação que estava prevista, que segundo informações, nós havíamos recebido a informação de que seria de 100 a 200 milímetros. Isso nos deixou muito preocupados e passamos então a fazer o monitoramento. E quantos metros já subiu o rio aqui? De domingo para hoje de manhã, às 8 horas, tinha subido 70 milímetros. Agora já chegamos aí às 7h14. 7h14, nós acreditamos que ao chegar em 7h20, 7h25, essa água deverá sair do leite. E há possibilidade que ela suba ainda hoje, se continuar assim o tempo? Eu, sinceramente, tenho informações que em alguns lugares já a água saiu. Mas não deve ser muito mais do que isso, tendo em vista que a previsão para amanhã não é de chuva. E nós estamos surpresos porque se Sinimbu está tranquilo, que é o nosso ponto de atenção a Sinimbu, quando lá a água sai, daqui a 8, 9 horas sai aqui no... Nós vamos continuar monitorando e vamos ver. Mas a gente está surpreso de saber de onde está vindo essa água. Com tanta força, com galhos, árvores que estão vindo. E a gente não sabe qual é a origem efetiva desta água. Por isso que nos deixa, de certa forma, preocupados. Mas nós acreditamos que não vai ser o suficiente para transbordar e inundar as casas no bairro. Obrigado. Obrigado.